Olá, pessoal. Eu sou a Ravô. Eu sou a Gabriela. Vídeo de Reactive. Então, hoje o mundo traz vídeos do Animatube. Qual é o seu vídeo, minha mulher? Felca usa a base da Virgínia. Lembrando que no último vídeo a gente explicou porque a gente tava sumido, beleza? Então, assiste lá. Não vou falar de novo, não. Esses dias eu tava conversando com a Virgínia no Whatsapp e eu falei assim, ô Vi, você não... eu posso fazer um vídeo sobre você falando assim sobre as questões da base? Eu falei assim, não. Eu falei assim, por que, Vi? Eu falei assim, não, porque senão eu vou te processar. Aí eu falei assim, ah, sim, você vai me processar? Ela falou assim, vou. Eu falei assim, então faz o seguinte, eu vou na sua casa, tá? Eu vou botar fogo em toda a sua casa, eu vou botar, eu vou matar seu cachorro, eu vou espremer a cabecinha do... do seu gatinho, vou botar ração, vou trocar a água por ração e a ração do seu cachorro por água. Daí quando ele for beber água, ele vai comer ração e vai... ele próprio vai estar no próprio cu e explodir. Ele falou assim, não, mas você não pode fazer isso. Eu falei, não, mas agora eu me revelei. Ela falou assim, nossa, mas você é ruim do coração mesmo? Eu falei assim, sou. Sou, porque eu vim aqui da boa, eu vou fazer o vídeo, eu vou por bem, eu vou por mal. Ela falou assim, então vamos por mal. Daí eu comecei a me bater, socar a minha cara. Da início eu peguei o pescoço dela, eu torci três vezes e tirei. Daí saiu o osso pra fora. Daí eu puxei aquele osso e comecei a jogar, arrebessar os próprios ossos da vigília do Zé Felipe. Daí o Zé Felipe falou assim, da onde? Não pode estar acontecendo. Daí ele pegou uma garrafa que ele tinha, ele quebrou na mesa e jogou em mim. Eu engoli a garrafa. Nossa, começou a reverar a minha barriga. Eu falei assim, nossa, eu estou passando mal, estou me sentindo mal. Me ajuda, Zé Felipe. Daí eu tirei a garrafa da minha barriga e espetei na cabeça da Felipe. Daí ele... Daí ele morreu. Daí no início eu pulei, no que eu pulei, eu dei um pulo tão alto assim, tão forte que eu saí voando pra cima. Daí o Zé Felipe olhou e falou, nossa, como você saiu voando? Por que ele está fazendo isso comigo? É, faz sentido. Morreu, né? É... Bom, vamos para o vídeo. O que é isso daqui? Climão, Juliette mandou doar dinheiro do superchat da Virgínia. Ai meu Deus, que bafônico. Aí ele pegou tudo. A senhora é pra quê? Pra conversar com vocês. É. Foi muito dinheiro, a gente vai doar. A Juliette mandou doar dinheiro com os outros, não dá não. Quando é pra fazer a livezinha da Samsung, que tu puxou o iPhone 33. Agora que a Virgínia tá aplicando pequenos golpes e delitos, pegando o dinheirinho de trouxe, você pode perguntar certo. Eu lanço uma base de 200 reais, ela vai cacetada. E você vai ganhar nossa base que tem ativos que cuidam da sua pele que é resistente à água. Você vai matar, Virgínia? É um negócio meio duvidoso, né? Feito do quê? Ô Virgínia, farinha de trigo? Tá sim, pessoal. Não posso jogar assim que eu canto em mão. Eu vou comprar a base da Virgínia. Ai, que benção. Chegou esse daqui, ó. Ai, Virgínia, você me conhece tão bem. Ele é um frasco que serve pra armazenar uma substância que tá aqui dentro. Bom, agora, o cheiro... É um cheiro de base. Chegou a base, não tem dúvida que é. Ai, todo mundo! Eu não penso a primeira vez. Caraca! É geladinho, é gostoso. Ah, não. Vou precisar de mais um tubo desse. Olha, geladinho, rapaz. Tá certo isso? Não tá natural. O Virgínio vai ter reembolso? Vedro de hoje, será que melhora? Caraca! Nossa! Eu tô enxergando. Eu vou tirar, porque tá muito... Tá ardendo até. Caralho, meu amigo. Cara, o animaturno manda muito bem, né, cara? Essa... Ele deu pra uma pedaça... A vida que ele dá... É muito engraçado, as animações, cara. Ah, sim, você sabe como que... Uma ideia seria assistir nesse vídeo, nossa, não sei se ele assiste, mas seria uma boa você também tentar pegar alguns diálogos do SMzinho, cara. Eu acho que combinaria muito com o seu tipo de animação. O estilo de animação, é verdade. E a criatividade dele é igual o Rei Alex, entendeu? Funciona, é legal, que você compra a ideia, então... É bem legal. Mas isso é o verdadeiro que vocês vão achar nesse vídeo, se for mais um vídeo, se for mais um vídeo, se você gostou desse like, eu sou muito de compartilhar com todos os amigos, se você gostou do canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, um abraço. Beijinho! Valeu! Tchau!